Neto, sabe quem que mandou o vídeo? Quem? Bebendo água, se esbaldando, recebendo carinho. Ah, olha lá, olha lá. Adivinha? Ei, rapaz, esse Léo se esbalda, né? Ainda encontra com o Primo, aí fica mais feliz ainda, né? Ai, gente. Vamos ver, é o vídeo? Vamos ver, pode soltar. Água. Gostoso. Vai dar filme, pode se mohar, hein? Que legal, olha lá. Ele vê uma mangueira, gente, vê água, mangueira, ele fica doido. Ele vai lá, ele é curioso. Ele é. Tá no braço dele, olha lá que beleza. Adora tomar água assim, adora. Esse é o Tucano Léo, pela cidade, todo mundo já viu, tirou foto. Se você tirou foto, se você filmou, manda pra nós, que a gente tem o prazer de mostrar. Obrigado aí, nosso amigo, Primo. Valeu, valeu, Rafa. Valeu, valeu, Rafa.